Seguimos a mais um vídeo de BlocksFruits, e sim, feliz páscoa pra vocês, já que hoje é o dia, né mano, o dia mais esperado aí do ano, brincadeira, em questão do BlocksFruits aí, um dia muito esperado aí do BlocksFruits, só que até agora, como vocês sabem, nada, mano, e sim, até que hoje não era pra ser hoje, pelo menos é o que o pessoal indicava. Então, ontem mesmo, eles postaram um post dizendo sobre, tipo, era um dragão e um coraçãozinho, o que isso significa? Eu não faço muita ideia, eu acho muito difícil que a gente saiba o que significa, é só eles mesmos lá pra saber, fazer o que, não tem muito o que fugir sobre isso. Então, o que eu falo sobre o update, cara, é pra vir uma coisa hoje, certo? Talvez venha de madrugada, porque, cara, o páscoa, assim, o update de páscoa aqui no BlocksFruits faltando, aí é a coisa que não feia. Ou talvez venha sexta, sábado ou domingo, que vem, mano. Essa páscoa aqui tá meio estranha, né? Tá bem estranha, né? Cara, nenhum jogo de peso, assim, atualizou pra páscoa, mano. É, tipo, jogo de peso mesmo, cara. A maioria nenhum, mano, de que eu conheço. Nenhum atualizou, cara. A maioria não atualizou. Muitos jogos aí ficaram sem atualização de peso pra páscoa, mano. Foi muito pouquinho aí que atualizou aí. Eu, cara, eu sei que são outros jogos aí, mas em questão de jogos de anime mesmo aí, que era muito se falado, quase nenhum atualizou, cara. Quase nenhum. Se bem que a maioria tá dando tudo o Game Rework, né? É, forma daqui, forma de lá. Tem grandes títulos ainda, mano, vindo, então isso complica, né? Isso complica demais, mano. Isso é um problema. Muitos jogos de peso aí, mano, só sendo feitos. Tem nada aí a mais, entendeu? Não tem muito que escapar, né? Pra ver o quê? Tem muito que eu possa dizer. Depois tem aquele evento de interrante, né? Ou seja, a maioria dos jogos que eram pra atualizar de páscoa, já atualizaram ali. Eles pegaram esse evento de interrante aí e já aproveitaram e atualizaram. E outros que não atualizaram, realmente não atualizaram mais, mano. É, eu sei que ano passado teve uma atualização aí de páscoa de muitos jogos aí, mano. Ano passado até que foi um ano bom, mano. E tipo, de evento de páscoa. E Natal foi bom também, mano. Eu tenho um bloco só aí, né? Esse próximo atualiza já é uma grande atualização, né? De atualização do ano, né? Só a gente dele atualizar, já é atualização do ano, né? Pra vocês verem como é que é coisa, né? Já é uma grande atualização, mano. E o jogo grande, muito grande. É um dos maiores, né? Se for vídeo-anime, é o maior. É o maior, por enquanto, ainda. Decoerência, enquanto tem 463 mil pessoas ativas aí. Jogando no jogo. Pouquinho, né? Brincadeira, né? É um dos maiores jogos aí. Eles só perdem pro Blocksburg, né? Algum coisa assim, cara. Ah, esqueci já. Eu acho que esse aqui é um joguinho de casinha, hein, velho. Esse aqui é muito velho já, esse joguinho. Tem atualização? Tem atualização, isso tudo bem. Acho que mexe uma coisinha lá. Só, cara. Aqui. A atualização mesmo de páscoa, o cara não teve nenhuma. Tirando esses carinhas aí. É que, na verdade, os jogos... É como eu disse antes. Eles atualizaram pro Terhante. O que que deu? A atualização de páscoa foi no Terhante, mano. O que que tem isso aí? A atualização de páscoa foi no Terhante. Cara, agora acabou o Terhante. Acabou-se, cara. Os jogos saíram tudo fora, mano. Tive evento de páscoa, entendeu? Então, foi aí que o evento de páscoa foi embora. O evento de páscoa morreu aí. O evento de páscoa foi embora aí. Mas essa parte aí não teve nenhum jogo, cara. Só viveu o evento de jogo aí. Quase nenhum, cara. O evento de páscoa foi embora aí. Quase nenhum. E os que tavam, saiu, mano. Saiu o maior papo. Era o Brookhaven aí. Que é maior do que o Blox. O Brookhaven, o Bloxford, isso aí. Meu ver, eu acho que sim, mano. Eu não vi os mais aí. Mas, por exemplo, eu acho que é. Só esse daí mesmo. Tá aí uns probleminhas, né? Uns probleminhas. É, o Brookhaven atualizou o páscoa. Só o Blox que não. Só o Blox que não. No enquanto não, né? Não sei se realmente não. Ou sim. Então é, é isso aí, mano. Não vai ter muito que escapar. Pode ser que faz que nem outra vez, cara. Atravizou lá pelas 5, 6, 7, 8. Por aí. Tem chance, né? A páscoa vai até meia-noite. No caso, até as duas horas da manhã, né? No caso de lá, né? É bem comum o Bloxford trazer as atualizações. Então vai ficar só na espera, mano. Fica na espera. O que que vai vir, cara? Os ovos, cara. Os ovos. O resto é resto, né? Os ovos. Se os ovos virem, já tá tudo certo, mano. Porque eu acho que... Se for vir pra Dragon, né? Se a gente pensar assim... Ah, vai vir a Dragon? Eu acho que não, mano. Porque primeiro teria que lançar um vídeo da Dragon. Pra depois soltar a Dragon. E já estamos... Não tem muito tempo assim de... De páscoa ainda. Entendeu? Ou seja, o que que eu acho? Que eu ouvi aí só os ovinhos aí pra gente caçar. Que já é um evento muito top. E talvez um negócio de troca aí. De... Sabe? Pra você poder pegar... É... 2BXP. Tem mesmo códigos aí. Ou mesmo trocar... Como é que diz? É... Exitar status. Trocar raça. Acho que trocar raça. Não, velho. Ou veio. Não sei. Mas seria mais esse daí. E os ovos. Os ovos são surtinhos, mano. Eles falavam em 25, 25. Tem outros? Eu acho que 20, 20. 25, 25. Que é uma coisa muito boa. E dá pra armar muita fruta, mano. Vocês não tão ligado com o quanto dá pra armar. Então era só pra eu aguardar, mano. Se não vir hoje. Não se desfere, mano. Vai vir amanhã. Amanhã não. É, amanhã. Ou, tipo... No final de semana que vem. Só isso. Pode ser vir com a Dragon, entendeu? Eles vão dar aquela atrasadinha. Vai vir com a Dragon. Tem chance. Não é 100%? Não é 100%, mano. Mas tem chance. Então é esse vídeo. Eu muito obrigado você até aqui. Deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu. Até a próxima.